Bom dia, meus irmãos! Tudo bem? Nós vamos tratar hoje de uma obra que nos traz um assunto muito controverso, muito debatido, muitas vezes debatido com fobia, isolando as pessoas que se encontram nesse estado, nessa condição. A obra é O Bem e o Mal, ditada pelo Espírito Essa de Queiroz, e a psicografia de Vanda Canute. Essa de Queiroz nos traz nessa obra uma situação que é comum a muitas famílias, quando se deparam com um filho com características diferentes daquelas que devem se adequar entre o físico e o psíquico. Essa obra nos traz ainda o auxílio e o estímulo para a compreensão daqueles que vieram assim, e sobretudo dos pais que são tomados de vergonha, revolta e constrangimento. A orientação e esclarecimento que ela nos traz, a luz da doutrina espírita, nos dá a nós, pais, um direcionamento correto da vida. Ajuda-nos a enfrentar o fato só explicado pelo imperativo da reencarnação, a fim de se desfazerem compromissos anteriores e retornarem em uma próxima existência, mais equilibrados, evitando tanto sofrimento. O que se apresenta como um mal hoje transforma-se num grande bem e um novo horizonte de felicidade se abre à sua frente. Assim sendo, nós vemos nessa obra uma reflexão sobre um tema bastante polêmico e, muito importante, a homossexualidade. Não podemos dizer que esse seja um problema atual, porque sempre existia. O que nós vamos ver nessa obra. Entretanto, agora, pela ruptura dos tabus que o mantinha velado, a liberalidade que conquistou é grande. Então, nós perguntamos, qual o pensamento da doutrina espírita em relação a ele? Como os seus sentimentos consideram, como os seus ensinamentos consideram aqueles que envergam essa condição dúbia entre a masculinidade e a feminilidade? Teremos nessa obra essas respostas e muito mais. Então, ela nos traz a trajetória de Walter e Celina, casal que ansiava por filhos e, principalmente, por um filho que o pai imaginava um belo e forte garoto, traquinas e seu companheiro em tudo. Walter afirmava, categórico, que seu filho teria que ser homem quando questionado por Celina. O pai sempre se questionava homem ou mulher, nunca menino ou menina. Até que, certa ocasião, Celina engravidou. E, orgulhoso, quando do nascimento anunciado como um menino, imediatamente corrigiu com grande alegria. É um homem. E completou. Também vindo de mim, não poderia ser outro. Vejam que egoísmo. Nos questionamentos sobre o nome que Walter dizia, deveria ser forte, repentinamente surgiu, então, o nome Átila. Todos nós sabemos que Átila foi um rei Uno muito vingativo, terrível, tenebroso. Átila, o rei dos Unos, conhecido, né? Ele era um homem conquistador e de coragem, mas desumano. E o seu nome foi o que ele deu ao filho, porque o julgava forte, corajoso e também desumano, porque a sua atitude com relação a quando foi anunciado é um menino, imediatamente, é um homem, não é? Bom, nós vamos parar por aqui, deixando a todos a vontade de saber o que aconteceu com Átila no decorrer dessa existência. E depois disso, com certeza, vamos passar a encarar esse problema, que não é um problema, é uma condição, de uma maneira diferente, outra ótica, outra expectativa. Tenhamos todos um bom dia. um bom dia. É um problema,